Música O curso do Saber Direito desta semana é sobre processo civil. A advogada Bianca Alvarenga Gonçalves apresenta nas aulas as inovações do novo CPC. Fala sobre os princípios, procedimento comum, cumprimento e execução de sentença. E você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de processo civil, do novo processo civil. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre o novo CPC e falamos um pouquinho sobre os princípios fundamentais do Código de Processo Civil, baseados todos na Constituição Federal e falamos um pouquinho sobre os prazos e as formas de citação e intimação. Hoje, nós vamos falar sobre o processo de conhecimento, né? Mais especificamente, vamos falar do novo procedimento comum, tá? Do processo civil. Não teremos tempo hábil, infelizmente, para falar de todos os procedimentos do novo Código de Processo Civil, mas vamos falar, então, do procedimento padrão, que é o procedimento comum, que, inclusive, é aplicado aos demais procedimentos no que lhes couberem, tá? Vamos ver aqui, então, começando sobre o nosso procedimento comum. O processo, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre o processo de conhecimento como um todo, para depois falarmos do procedimento comum. O processo de conhecimento, ele tem o objetivo de uma prorração de uma sentença de mérito declaratória da existência de um direito ou da inexistência desse direito, né? O processo civil vai se desenvolver por meio de vários procedimentos e o processo, o procedimento comum é o procedimento padrão, tá? Nós chamamos de comum exatamente por seu padrão. Ele vai se aplicar a todas as causas para as quais não haja a previsão de um procedimento especial. Por exemplo, no caso da lei 9099, a lei dos juizados especiais. A, ela é um procedimento especial, que está fora do Código de Processo Civil e a ela, o procedimento comum só vai se aplicar subsidiariamente, ok? No Código de Processo Civil, nós temos aqui também, em alguns artigos, nos artigos 539 aos 770, alguns procedimentos especiais, por exemplo, ação de demarcação de terras, dentre várias outras que se encontram aí nesses procedimentos especiais previstos pelos artigos 539 e seguintes, até os 770 do Código de Processo Civil, tá? O artigo 318 do Código de Processo Civil, ele prevê a aplicação do procedimento comum subsidiariamente aos demais, aos procedimentos especiais, como eu já informei. E no novo Código de Processo Civil, há uma unificação dos ritos, ou seja, o procedimento comum deixa de ser dividido em sumário e ordinário e passa a ser único, tá? Só há um procedimento comum que é, não há mais a divisão entre sumário e ordinário como havia anteriormente. E o novo procedimento comum, ele vai ser composto por 5 fases. Qual a primeira fase? Postulatória, a fase em que a parte vai postular em juízo, pedindo, por meio da petição inicial, fazendo o seu pedido. A segunda fase é a organizatória, né? O juiz, com a ajuda das partes, por meio da cooperação, vai organizar o processo. Terceiro lugar, teremos a fase instrutória, em que serão colhidas as provas. Normalmente vai ter uma audiência de conciliação, de instrução e julgamento. Por fim, a fase decisória e depois a fase decisória, teremos a fase executória. Então, essas são as 5 fases do procedimento comum e da maioria dos procedimentos, né? Quase todos os procedimentos passam por essas fases. Postulatória, instrutória, decisória e executória, por fim. O procedimento comum vai se iniciar como? Simplesmente com a propositura da ação, tá? O autor propôs a ação, inicia-se o procedimento comum. Distribuída a petição inicial, o juiz vai fazer uma análise da petição. Vai ver se ela preenche os requisitos, ou se é o caso de indeferimento eliminar da petição. Nessa primeira análise, o juiz também pode verificar se é o caso de julgamento eliminar do pedido. Nós vamos falar um pouquinho adiante sobre esse julgamento eliminar. Nessa primeira fase, o juiz também vai analisar os pedidos de tutelas provisórias, né? Antecipadas ou cautelares, ou tutelas de evidência. Elas serão objeto da nossa quarta aula. Aqui. Então, analisando, fazendo uma análise prévia da petição inicial, se for o caso, o juiz manda emendar, ou indefere, ou vai prosseguir determinando a citação do réu. Citado, o réu vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Falaremos melhor dessa audiência e da citação do réu logo em seguir. Após apresentar a contestação, apresentada a contestação, o juiz vai sanear o processo. Ele pode, inclusive, marcar uma audiência saneadora com as partes, para verificar os pontos controvertidos, as provas que ainda precisam ser produzidas, né? E, por fim, após a produção das provas, após a saneada, realizada a audiência, a produção de todas as provas, o juiz vai proferir sentença. Então, esse, assim, é um resuminho do procedimento comum, né? Vamos falar um pouquinho da petição inicial, né? Por ser a peça de ingresso em juízo, a petição inicial, ela precisa obedecer a uma série de requisitos. E esses requisitos estão lá no artigo 319 e seguintes do novo Código de Processo Civil. É o antigo artigo 282, né? Do Código de 73. Agora, o artigo que prevê a petição inicial é o 319. Por ser responsável por trazer ao processo todos os elementos que vão identificar a demanda, a petição inicial, ela é muito importante e ela deve, sim, obedecer vários requisitos formais. E, sem esses requisitos, pode ser que não seja possível o desenvolvimento válido e regulado do processo. Então, daí a importância. Vamos dar uma lida no artigo 319 para que vocês visualizem esses principais requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará, um, o juízo a que é dirigida. Muito importante, vai delimitar a competência, né? O juízo, a petição deve ser dirigida. Os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, cadastro no CPF, CNPJ, sua pessoa jurídica, endereço eletrônico, domicílio de residência do autor e do réu. Aqui nós temos essa inovação do endereço eletrônico. Sempre que possível, indicar os endereços das partes, né? De forma eletrônica, porque elas podem, inclusive, ser intimadas por meio do correio eletrônico. Se faltar algum desses dados na petição inicial, o que acontece? Bom, pode ser que falte algum dado que não seja essencial para a citação do réu, por exemplo. Então, não haverá maiores problemas. Se o autor não possui todos os dados, porém, ele pode informar e o juiz pode definir um prazo para que ele diligencie na busca, por exemplo, do endereço do réu. Ainda não vi acontecer na prática, mas eu penso que talvez o autor possa pedir uma pesquisa Bacenjudi ou Renajudi para conseguir o endereço do réu para viabilizar a citação, né? Não vi isso na prática na inicial, né, gente? Porque, no direito do processo, para provar a citação, isso é muito comum. Então, se faltar um desses requisitos, e ele foi essencial, pode ser que o juiz conceda prazo para a parte para que ela providencie esses requisitos. Vamos ver o inciso 2, do 319. A petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O autor precisa descrever de forma pormenorizada os fatos, de modo que o juiz possa compreender exatamente aquilo que ela está pleiteando e, da mesma forma, os fundamentos jurídicos. E da descrição dos fatos e dos fundamentos deve decorrer, logicamente, o pedido para que a petição seja, não seja inepta, né? Que ela tenha condições de demonstrar exatamente aquilo que está sendo pleiteado, o motivo, qual é o direito que justifica aqueles fatos que ela está pedindo. O pedido e suas especificações, lá no inciso 4, do artigo 319. O pedido é muito importante, né? Porque é por meio do pedido que o autor vai delimitar o que ele quer da prestação jurisdicional. Então, ele não pode deixar de fazer esse pedido. É essencial que tenha um pedido. E o pedido, ele pode ser imediato, que é o provimento jurisdicional postulado, ou mediato, que é o quê? O bem da vida que ele está, que o autor está buscando com aquele processo. O que pode acontecer com relação ao pedido? Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar. Pode ser que o autor descreva os fatos e fundamentos e ao chegar no pedido, esqueça de pedir algo relevante. Vamos pensando se vai ser possível o juiz analisar isso ou não. Vamos falar sobre isso já, já. Valor da causa, requisito, essencial, a petição inicial tem que ter o valor da causa. Provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Muito importante isso aqui, gente. Como eu já falei, acho que, acredito que na primeira aula, o autor, ele pode optar pela realização da audiência de conciliação. Se ele não quiser, ele não precisa, a audiência não é obrigatória, mas tem que constar lá na petição inicial, tá? No processo civil, no Código de Processo Civil anterior, de 73, não havia essa opção no procedimento comum. No antigo procedimento sumário, o réu era citado para comparecer à audiência de conciliação. Agora, e no procedimento comum ordinário, né, no antigo CPC, o réu já era citado para apresentar a contestação. Agora, se o autor manifestar interesse na audiência de conciliação, o réu vai ser citado para comparecer a essa audiência de conciliação. Mas aí, o autor precisa informar na inicial se tem ou não interesse nessa audiência, tá? O artigo 320 nos informa que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, tá? E, em seguida, o artigo 321 vai dizer que se o juiz verificar que a petição não preenche os requisitos, ele pode determinar que o autor é emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido e complementado. Isso é parte fundamental da decisão do juiz, indicar com que o autor deve complementar a petição inicial. Qual é o objeto da emenda? Isso é parte também da garantia do exercício ao contraditório do autor e da questão da fundamentação das decisões judiciais, que nós vimos na primeira aula. Muito importante, porque se o autor não souber sobre o que ele tem que emendar, como é que ele vai emendar? É possível que ele continue emendando a inicial por várias vezes, se o juiz, desde a primeira vez, não chegar, não informar na sua decisão o que está em desacordo, o que precisa ser melhorado, aditado na petição inicial, tá? Recebida a petição inicial, o juiz tem algumas opções, né? Ele pode analisar a inicial e determinar que seja emendada. Ele pode verificar que é o caso de indeferimento de pão da inicial, mas a inicial pode ser indeferida também se determinada a emenda, o autor não cumprir, né? No prazo de 15 dias para a emenda. E, então, o juiz pode receber, pode indeferir, determinar a emenda ou pode ainda julgar liminarmente os pedidos. Mas quais seriam os casos de indeferimento da petição inicial? Isso aí está lá no artigo 330, tá? Mas em razão do princípio da primazia da resolução de mérito, o juiz vai fazer o possível para não extinguir a petição sem análise do mérito, tá? Esse princípio da primazia da resolução de mérito é muito importante, que significa que sempre que possível o juiz deve analisar o mérito, deve extinguir a ação com o julgamento do mérito para evitar que as partes continuem demandando no judiciário. Então, ele pode, inclusive, oportunizar a correção de alguns vícios para que viabilize essa extinção posterior, futura, com resolução do mérito. Lá no artigo 330, nós teremos as hipóteses de indeferimento da inicial. A primeira hipótese é a inépcia, tá? A petição vai ser inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, houver pedidos incompatíveis entre si, tá? Dentre outras hipóteses que estão previstas lá no artigo 330, parágrafo 1º, tá? Explicando quais são as causas de inépcia da inicial. Ela também vai ser indeferida se a parte foi ilegítima, se faltar interesse processual ou capacidade postulatória, tá? E nesses casos de indeferimento da petição inicial, qual será o recurso cabível? Vai caber o recurso de apelação no prazo de 15 dias, tá? Está instalado no artigo 331 do Código de Processo Civil. Nesse caso, nessa apelação, em razão da sentença que indefere a petição inicial, é cabível no prazo de 5 dias a retratação do juiz, tá? Então, é uma das hipóteses, nós temos apenas duas hipóteses em que é cabível a retratação do juiz no recurso de apelação. E essa é uma dessas hipóteses, tá? Indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, caberá recurso de apelação, tá? E o juiz poderá se retratar em 5 dias, desculpa. Se o juiz não se retratar, o réu vai ser citado para apresentar contra-razões, tá? Se ele se retratar, ele vai ser citado para comparecer à audiência, se for o caso, ou apenas contestar, tá? Eu digo se for o caso porque será o caso se o autor tiver manifestado interesse, primeiramente, nessa audiência, tá? O pedido. O pedido, ele vai ter que ser certo e determinado. Não existe pedido que não seja certo, tá? Ao propor inicial, o réu tem que saber o que ele está pedindo, o que tem que, o que ele deseja com aquele provimento jurisdicional. Isso está lá no artigo 322, desculpa, 322 do Código de Processo Civil. E, ao formular o pedido, o demandante vai ter que indicar, não apenas o provimento jurisdicional que ele busca, mas também a natureza exata do bem jurídico postulado, ou seja, o pedido certo. E, se o bem for quantificável, a quantidade, né? O pedido determinado. O pedido determinado, ele tem a ver com os limites da pretensão. O autor tem que ser claro naquilo que ele pretende. Por exemplo, numa ação de cobrança de dívida, o pedido certo é o quê? É o dinheiro. E o pedido determinado é a quantidade, é quanto ele pretende obter com a prestação jurisdicional, quanto o réu deve pagar a ele, tá? Então, pedido sempre certo e determinado. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre a possibilidade de o autor formular toda uma fundamentação, falar nos fatos sobre determinada coisa e no pedido esquecer de colocar esse pedido? Então, isso é possível? O juiz poderá apreciar essa questão? Poderá sim, tá? O juiz poderá interpretar a petição inicial e conceder pedido não expressamente formulado, desde que da análise do conjunto da petição inicial seja possível compreender que aquele pedido implícito, vamos dizer assim, estaria sendo pleiteado pelo autor, mas que ele apenas esqueceu de colocá-lo na sua petição. Mas o juiz tem que tomar muito cuidado para não acabar configurando o julgamento além do que foi pedido, né? Tem que haver realmente uma interpretação daquela petição para que o juiz conceda aquele pedido que ficou obscuro ali na petição inicial, que não foi expresso, tá? Os pedidos também são considerados implícitos e vão ser considerados sempre incluídos no pedido da inicial são aqueles relativos a multa, juros, correção monetária, os relativos a prestações sucessivas como alimentos ou benefícios previdenciários. Esses pedidos, eles vão estar sempre implícitos ali. Mesmo que o autor não faça esse pedido de que, por exemplo, na ação de alimentos, na ação de execução de alimentos que ele está ali executando os três últimos meses, que os vincenos também entrem naquela, também entrem na petição, ele não precisa fazer esse pedido, tá? Isso acontece automaticamente. As parcelas vincenas também serão executadas ali nessa ação de execução. Isso, esses são pedidos implícitos admitidos, tá? Isso está lá no artigo 323, tá? Do Código de Processo Civil. O pedido, ele não pode ser genérico, tá? Principalmente o pedido imediato. Ele não vai poder ser genérico, ele tem que ser determinado. A gente vai pedir uma condenação, uma constituição, uma declaração, uma medida cautelar, ele tem sempre que ser certo. Já o pedido imediato, que é a utilidade prática visada pelo autor, ele até pode ser genérico, tá? Isso está lá no artigo 324 do Código de Processo Civil. O nosso, o código admite, assim como o anterior, pedidos alternativos, tá? Lá no artigo 325, pedidos subsidiários, tá? E pedidos implícitos, né? Como eu já falei, juros, correção, honorário de advogado, são pedidos implícitos, tá? Além das prestações sucessivas. O pedido, ele pode ser julgado em procedente liminarmente pela petição inicial. É uma previsão do artigo 332. Como assim? O juiz, ao receber a petição inicial, liminarmente, pode entender que não é o caso de prosseguimento da ação, pelos motivos que veremos a seguir, e julgar em procedente o pedido. Tá? E isso, esse julgamento liminar de improcedência, só vai ser possível nas causas que dispensem a fase instrutória. Que a matéria seja toda de direito, que não haja, que não haja maiores discussões. Tá? Isso acontece normalmente em que situações? Pré-existência, por exemplo, de decisões em recursos repetitivos especial ou extraordinário, ou incidentes de demandas repetitivas. Nesses casos, verificando o juiz que já há o entendimento firmado em sentido contrário ao da petição inicial, ele pode indeferir liminarmente o pedido. a matéria controvertida tem que dispensar a fase instrutória e pode acontecer também que o juiz julgue improcedente liminarmente o pedido sem ele verificar a ocorrência de decadência ou prescrição. Nessas hipóteses, assim como no caso do indeferimento na petição inicial, lembra que eu acabei de falar que um dos casos em que há possibilidade de retratação no recurso de apelação é o indeferimento da petição inicial, então o outro admissível é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Nesses casos, o juiz também poderá exercer o juízo de retratação em cinco dias, caso em que mandará citar o réu ou não se retratar e aí interposta pela ação o juiz não retratou, ele vai citar o réu para que apresente suas contrarrestes, razões. Audiência de conciliação e mediação, está lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Sobre esse tema, nós temos uma pergunta interessante dos telespectadores, vamos dar uma olhadinha? O que acontece quando uma das partes não comparece à audiência de conciliação? Pois é, como eu falei no começo da aula, a audiência de conciliação ela não é obrigatória porque pode o autor em sua inicial manifestar o desinteresse pela realização da conciliação. No entanto, se o autor manifestar o interesse na realização da conciliação e depois não comparecer, ele pode ser, isso pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? E ele vai arcar com as custas processuais, o processo pode ser extinto. Mas e o réu? O réu é obrigado a comparecer? Quando o réu ele é citado para comparecer à audiência de conciliação, ele tem um prazo de até 10 dias antes da data marcada para a audiência para peticionar nos autos e informar que não lhe interessa a conciliação, que ele não tem interesse nessa audiência e que ele não vai. Então ele pode fazer isso. Se ele não fizer, mesma coisa que acontece com o autor, se ele não fizer e não comparecer, vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e ele vai ser condenado ao pagamento das custas processuais. Isso tem relação também com o princípio da boa fé porque a parte tem que agir de boa fé do início ao fim no processo. Se ele manifestou interesse em realização da audiência ou ficou silente e nada fez e não compareceu à audiência, ele está agindo de má fé e está retardando o processo, então ele vai ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça. tá? Então, o que nós podemos concluir? A audiência de conciliação, ela não é obrigatória se as partes assim se manifestarem o desinteresse na realização da audiência. Por outro lado, se elas disserem que têm interesse, o comparecimento passa a ser obrigatório, tá? Então, é uma faculdade das partes. observando sempre o princípio da boa-fé e de modo a evitar que o processo perdure por um tempo maior do que o necessário em razão, por exemplo, de um não comparecimento na audiência de conciliação e mediação. Temos, sobre a contestação, é importante falarmos aqui que toda a matéria de defesa do réu deve ser apresentada na contestação. Mas, questão interessante que gera algumas dúvidas às vezes, é em que momento a contestação deve ser apresentada? Inclusive, sobre esse assunto nós temos uma outra perguntinha. Vamos ver? A contestação será apresentada na audiência de conciliação? Pois é. Antigamente, pelo CPC antigo no procedimento sumário e é ainda o que acontece, por exemplo, no sumaríssimo da lei 9099, a contestação deveria ser apresentada na audiência de conciliação, que é o primeiro comparecimento do réu ao processo. Agora, essa questão mudou. Na lei 9099 continua assim, a contestação na audiência. Mas, no novo CPC não é mais assim. O réu é citado para comparecer à audiência de conciliação. se não obtida a conciliação, o réu contado, o prazo contado a partir dessa audiência terá 15 dias para apresentar sua contestação. Isso é bom porque o réu já manifestou interesse na audiência de conciliação. Ele chega lá pretendendo conciliar. Então, talvez ele não precise se desgastar para fazer uma contestação se ele vai realizar, se ele tem a intenção de realizar a composição amigável ali na audiência. Então, nesse caso, em que há a apresentação da, em que há a realização da audiência de conciliação, o prazo para a contestação contar-se a partir, contar-se a partir da realização dessa audiência, um prazo de 15 dias. E se o réu não, se não tiver manifestado interesse no comparecimento da audiência de conciliação, quando que vai começar o prazo? Vai contar a partir do momento em que ele peticionar nos autos informando que não tem interesse no comparecimento da audiência. Aí começa o prazo para a apresentação da contestação. Agora, se o autor na inicial manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação, nesse caso, o réu vai ser citado para contestar a ação, já que o autor já não quer fazer a conciliação. E aí o prazo vai começar dependendo da forma de citação do réu. Por exemplo, o réu foi citado por oficial de justiça, o prazo vai contar a partir da juntada do mandado cumprido aos autos. Se foi por aviso de recebimento, a mesma coisa, juntada do aviso de recebimento cumprido aos autos. Pode ser que o réu seja citado em cartório, vá lá no balcão da vara e receba a citação. Nesse caso, começa o prazo a partir do dia seguinte. Essas hipóteses estão lá no artigo 231 do Código de Processo Civil, ok? Então, no caso de o autor não manifestar interesse na conciliação, a citação do réu vai, a forma de citação do réu vai determinar o início da contagem do prazo para a contestação. Normalmente, é por AR mesmo ou por Oficial de Justiça e aí o prazo conta da juntada do mandado cumprido aos autos. Se tivermos mais de um réu, o prazo vai contar da juntada do mandado cumprido do último deles, tá? Como já era na regra anterior. Na contestação, a contestação é a oportunidade para o réu apresentar toda a sua matéria de defesa e juntar todos os documentos, assim como o é a inicial para o autor. Então, sempre, o réu não tem que ficar guardando documentos para juntar depois, porque só vai ser admitida a juntada posterior se os documentos forem novos. Documentos é que o réu não teve acesso anteriormente à apresentação da contestação. Então, todos os documentos meios de prova, tudo o réu tem que juntar na contestação. Ok? Com relação à alegação de ilegitimidade do réu, nós temos uma alteração interessante do novo Código de Processo Civil. O que acontece? O réu vai lá alegar na sua matéria de defesa, uma defesa processual, vai alegar a à sua ilegitimidade. O que ele tem que fazer? Sempre que possível, ele vai ter que indicar quem é a parte legítima. Se ele sabendo não o fizer, ele pode ser condenado ao pagamento de custas. Aproveito a oportunidade aqui para retificar uma informação anterior com relação ao não comparecimento na audiência de conciliação. Se o réu não comparecer, ou o autor, eles não vão ser condenados ao pagamento de custas, não. Eles vão ser condenados ao pagamento de multa, que pode ser de até 2% do valor da causa ou do valor pretendido na demanda. Então, retornando, se o réu não se achar legítimo, ele vai indicar a parte legítima. é uma alternação que o novo CPC trouxe com relação à intervenção de terceiros. Antigamente, no CPC antigo, isso seria a chamada nomeação à autoria. Não existe mais a nomeação à autoria. Tá bom? Uma modificação com relação à intervenção de terceiros, que infelizmente não teremos tempo de nos aprofundar nessa intervenção. Mas fica aí essa principal mudança. Ok? Se o réu não impugnar todos os fatos da inicial, haverá uma presunção de veracidade dos fatos não alegados. Da mesma forma, se não contestar dos fatos não alegados, não, a presunção dos fatos não contestados. E se o réu não contestar o pedido, também haverá uma presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tá bom? Será aberto ao autor o prazo para a réplica se o réu alegar uma defesa processual ou uma defesa indireta. Ou seja, uma defesa processual, a sua ilegitimidade, uma preliminar, uma prescrição, vai ser aberto o prazo para a réplica. Ou, se o réu alegar um fato instintivo modificativo do direito do autor. Tá bom? Nesses casos, será aberto um prazo para a réplica. se o réu fizer apenas uma defesa direta, sem preliminares, não terá prazo para a réplica porque não fará sentido. Ok? Isso está previsto lá no artigo 300, lá nos artigos 337, 350 e 351. É bom dar uma lida nesses artigos para entender essa questão da apresentação da réplica. Ok? Agora, nós vamos falar de um tema interessante sobre o qual o Código de Processo Civil também inovou. Nós temos uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ver qual é? Pode haver o julgamento de apenas parte do mérito do processo? Muito interessante essa pergunta. Ela nos remete à decisão parcial de mérito. Pode, sim, haver o julgamento de parte do mérito, de apenas parte do mérito do processo. Como que isso acontece? Existe um instituto que é o julgamento conforme o estado do processo. O juiz pode proferir sentença sem apreciar o mérito após a contestação. Ou ele pode proferir sentença para extinguir o processo antecipadamente, quando não haja a necessidade de produção de provas. Quando a matéria discutida seja unicamente de direito. Nesse caso, o julgamento do mérito pode abranger apenas parte da questão discutida no processo. Pode ser que a outra parte seja controvertida ainda. Ainda caiba uma dilação probatória. Mas tem uma parte ali que é só questão de direito, só de mérito. Então, o juiz pode resolver o mérito de apenas parte do processo. É a decisão parcial de mérito. Isso vai acontecer sempre que o juiz verificar que sobre essa questão não há mais necessidade de produção de provas. Pode ser uma questão que já tenha sido decidida em recursos repetitivos, no incidente de resolução de demanda repetitiva ou que seja em acordo com súmula vinculante do Supremo. Então, nesses casos o juiz pode, entendendo que a causa está madura, vamos dizer assim, para julgamento, ele pode proferir decisão parcial de mérito. Dessa decisão parcial de mérito, veja bem, o juiz resolveu o mérito quanto a parte da decisão, uma parcela da decisão. Dessa decisão, qual seria o recurso cabível? Por se tratar de uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que não põe fim ao processo, que decide apenas uma parcela do processo, vai caber o agravo de instrumento. É preciso termos atenção com essa questão para não nos confundirmos, porque se analisarmos à luz do antigo CPC, nós pensaríamos, poxa, uma decisão de mérito, então cabe apelação, mas não, não vai caber apelação, o novo CPC diz que nessa decisão que julgar apenas parcela do processo, na decisão parcial de mérito, caberá o agravo de instrumento e essa é uma previsão do artigo 456 do novo código de processo civil. essa questão tem relação a esse julgamento parcial de mérito, ela tem relação também com o princípio da primazia da resolução do mérito, então quanto antes puder resolver o mérito, melhor, e o mérito vai ser resolvido ali, por exemplo, vamos imaginar uma ação de divórcio litigioso acumulada com alimentos, guarda dos filhos, etc. A guarda dos filhos é um ponto incontroverso, as partes já se manifestaram que a guarda vai ficar com a mãe, o pai não se opôs a isso. Com relação a pensão alimentícia também já está tudo certo, o réu falou lá na contestação, o réu pai no caso, falou na contestação que está tudo bem, agora o problema é com a relação à divisão dos bens, então sendo o ponto incontroverso com relação à guarda dos filhos e à prestação alimentícia, pode ser que o juiz julgue o mérito quanto àquela questão, a decisão parcial de mérito e o processo continue com relação à divisão dos bens nesse divórcio litigioso, ok? E tudo isso para prestigiar o julgamento do mérito o quanto antes, né? lá no artigo 357 do Código de Processo Civil se não temos a previsão do saneamento do processo que vai acontecer se o juiz perceber que não é possível o imediato julgamento do processo como vimos anteriormente. Então, não sendo possível o juiz vai sanear o processo, vai organizar, vai verificar quais são as questões controvertidas, quais são as provas a serem produzidas e aí ele pode inclusive marcar uma audiência de saneamento em que as partes em cooperação com o juiz vão sanear o processo para verificar esses pontos que ainda precisam de dilação probatória, tá? Após o saneamento vai acontecer a audiência de instrução e julgamento. Primeira coisa na audiência de instrução e julgamento, nova tentativa de conciliação entre as partes, ok? sempre tentativa de conciliação. Não sendo possível a conciliação as partes serão ouvidas, tá? Primeiro o autor, depois o réu, testemunhas do autor e testemunhas do réu. Até antes do autor se tiver tido perícia e o perito ainda não tiver apresentado a resposta aos quesitos ele pode ler as respostas antes da uitiva do autor e do réu, mas isso é muito difícil na audiência, normalmente durante a audiência já há, no momento da audiência já há a perícia juntada aos autos. Tá? Lá no artigo 369 do código há a previsão das provas, tá? Todos os meios de prova de missíndios em direito são cabíveis, tá? E a prova vai ser aquele elemento trazido aos autos para contribuir para o convencimento do juiz e para a formação de uma sentença justa, né? Então, o juiz deve avaliar todos os tipos de prova, tá? É possível a produção antecipada das provas, tá? E essa, para assegurar a prova e isso está lá no artigo 381 do código de processo civil. Com relação ao ônus da prova, nós temos uma questão interessante, né? que não havíamos, não possuímos antes. Qual é? A questão de, com relação ao ônus, as partes podem convencionar, tá? Eu já até falei isso aqui, aqui na aula anterior, de que pode haver uma convenção. A regra é que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos que alega e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Mas pode haver uma convenção entre as partes, tá? Um acordo sobre a distribuição do ônus da prova e o próprio juiz observando a capacidade das provas das partes para a produção das provas, ele pode distribuir de forma diversa esse ônus, tá? É a distribuição dinâmica do ônus do ônus da prova. Por fim, após a audiência de instrução, a produção de todas as provas, o juiz fundamentadamente proferirá a sentença, tá? Notem que a sentença tem que ser muito bem fundamentada de forma a atingir o fim alcançado, o fim almejado pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição, tá? Isso que significa uma sentença bem fundamentada significa uma sentença capaz de proporcionar ao autor e réu o o o um contraditório efetivo, tá? Impossível recurso. A sentença vai colocar fim à fase cognitiva, tá? E da sentença vai ser cabível a apelação. São essas as breves considerações sobre o processo de conhecimento, notadamente sobre o procedimento comum e nessa aula nós vimos que os ritos anteriormente, os ritos do procedimento comum anteriormente divididos entre sumário e ordinário foram unificados, apenas um rito no procedimento comum. Nós vimos também que o processo de conhecimento pelo procedimento comum ele tem cinco fases quais sejam a fase postulatória a fase organizatória fase instrutória a decisória e por fim a executória que é a fase em que vamos falar na próxima aula, tá? Falamos sobre a possibilidade do juiz interpretar a petição inicial caso haja algum pedido que não tenha sido expressamente formulado, mas pelo conjunto da petição seja possível verificar a intenção do autor em fazer esse pedido. Falamos também sobre a audiência de conciliação, a obrigatoriedade se as partes manifestarem interesse nela ou a não obrigatoriedade podendo as partes manifestarem o seu desinteresse previamente a ela, tá? Vimos que toda matéria de defesa, inclusive todos os documentos devem ser juntados na contestação, tudo deve ser alegado na contestação e por fim falamos um pouquinho sobre a decisão parcial de mérito que é uma inovação também trazida pelo novo Código de Processo Civil e vimos que dessa decisão parcial de mérito é cabível o agravo de instrumento. Então é isso, ficamos por aqui e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre o processo de, sobre a execução e o procedimento do cumprimento de sentença. Ok? Muito obrigada, até logo. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet É só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri